A Briosa TV tem o privilégio de estar hoje com o novo treinador da Académica, Ivo Vieira, na primeira grande entrevista como técnico dos estudantes, Mr. Antes de mais, gostaríamos de lhe dar as boas-vindas à Académica, desejar naturalmente o maior sucesso. O primeiro tema que gostaríamos de focar nesta nossa conversa é naturalmente a sua chegada à Coimbra, a sua chegada à Académica, pelo que começaria por lhe perguntar qual é que a sensação de assinar o contrato com a Briosa e abraçar este novo projeto na sua carreira? Antes de mais, saudar todos os sócios e adeptos da Briosa e dizer que vamos todos juntos trabalhar para que o nosso sucesso seja uma palavra assente a cada dia e a cada momento nesta instituição. A história deste clube, desta instituição, fala por si e o significado de, neste momento, treinar um clube histórico e com uma história bem vincada no futebol português é, desde já, um orgulho enorme e todo aquele treinador que se preze a treinar uma instituição com esta história e com esta dimensão deve-se sentir lisonjeado pelo mesmo facto e por ter oportunidade e desde já agradeço o convite endereçado pelo Presidente na pessoa do mesmo para fazer votos que eu fosse o treinador da Académica. Agora, é um orgulho muito grande, mas também uma responsabilidade enorme, acima de tudo, em que temos que estar todos imbuídos. Nós já vamos regressar à Académica e ao tema da Académica. Viajamos um pouco atrás no tempo, até a Ilha da Madeira, para conhecer o seu percurso. Ivo Ricardo, Abreu Vieira, 41 anos, natural do Machico, onde começou a jogar futebol desde muito novo. Como é que nasceu esta paixão pela bola? A paixão, por vezes, nasce na rua. Aquilo que hoje em dia é menos frequente, o jogador de rua, onde encontrávamos grandes talentos. E a paixão pelo futebol nasceu na amizade, no convívio daqueles meninos de uma geração que ainda não havia as condições de hoje em dia. Foi aí que nasceu, através de brincadeiras e de jogos mais propriamente recreativos. E depois, obviamente, o bichinho pelo futebol e a visibilidade que esta modalidade tinha fez com que ingressasse de forma mais ativa naquilo que era o futebol na sua essência. Sabemos que grande parte dos jovens sonha ser atleta de futebol, respeitando todas as outras modalidades, mas esta é aquela que tem mais visibilidade em termos globais. E foi nesses espaços, nesses momentos, nessa infância, que ganhei esse carinho pelo futebol e dei continuidade a uma carreira, embora curta, que deixei de jogar aos 28 anos, mas consecutivamente abracei outra que hoje me revejo como treinador, em que por vezes temos que abdicar de umas para abraçar outras. Pegando precisamente por aí, esteve muitos anos no Machico, depois completou a formação enquanto jogador no Nacional, onde acabou por ficar uma década. Quais é que eram as características do jogador Ivo Vieira e de que modo o facto de ter sido jogador o beneficia hoje na sua nova função de treinador de futebol? Eu julgo que o beneficio que isso pode trazer, só os resultados, é que ditam aquilo que é o sucesso de quem opta por esta carreira. Não diria que fosse uma vantagem, porque existem treinadores conceituados que nunca tiveram o gosto de ser praticantes de futebol, mas têm capacidade. E eu acho que aí é que se distingue umas pessoas das outras. É ter capacidade para, não quer dizer que se tivesse sido atleta profissional de futebol, tirará mais vantagem ou não. Pode haver um conhecimento mais profundo naquilo que é o dia-a-dia, o cheiro como apelido de balneário, o relacionamento com as pessoas, mas julgo que a capacidade e a diferença que se faz é na qualidade humana da pessoa. Em relação à questão do meu percurso como profissional, já tive a oportunidade de dizer em off que não fui para aquilo que eu era como jogador em termos de qualidade, mas sim para aquilo que eu fui como homem. Construí uma carreira, acabei cedo em relação àquilo que era o profissional de futebol, mas também comecei cedo naquilo que é a carreira que hoje abraço e tenho prazer e orgulho-me de o ser. E sempre sentiu esse desejo de ser treinador? Sim, o desejo de ser treinador começou naquilo que eu fui ano após ano representando nas instituições ou mais propriamente na instituição em que representei como jogador, que eu tinha um cariz de liderança perante os meus colegas e eu era mais um orientador de idiomas em campo do que propriamente um jogador de grande qualidade em termos técnicos. E essa é uma das valias que eu levo para a vida e é um princípio que eu quero manter até o fim dos meus dias. A seriedade, a condição de homens, ser o mais verdadeiro possível e eu acho que essa é a forma que devemos estar no futebol. Ao analisar o seu percurso de treinador, há algo que chama claramente a atenção que o Misteri Verde teve sempre clube de todas as épocas. Algo que não é, acabo de não ser muito normal na profissão de treinador. Pensei que esse é um dado que atesta à qualidade do trabalho. Acima de tudo, penso que é um trabalho de persistência, de capacidade, fazer com que possamos a cada dia acreditar naquilo que fazemos. E acima de tudo, aquilo que eu disse mais recentemente, a personalidade, o homem, para além que também tem que estar sempre presente a capacidade de cada um, eu acho que a forma de estar, a forma de liderar, a capacidade de entreajuda e a capacidade de liderança que podemos ter no dia a dia, são factores que podem decidir em favor de um treinador. Eu tenho tido esse privilégio de praticamente treinar todas as épocas e julgo que isso tem muito a ver com aquilo que nós somos como homens. Para além do treinador existe o homem e as pessoas têm-me dado oportunidades a cada ano para eu poder desempenhar as minhas funções. Mas é um facto em que eu me orgulho e que vou tentar manter que se prolongue durante mais anos. O Iver é um treinador jovem. Treinar a académica neste momento, para si, é o ponto alto da sua carreira de técnico? Treinar a académica é um ponto importantíssimo na minha carreira. E é um ponto alto também, como me referi bem, porque como muita gente sabe, fiz a minha carreira praticamente na Madeira, como jogador, como treinador. Tive uma primeira experiência num passado recente e que as coisas correram francamente bem, depois com uma infelicidade que até hoje não percebo porquê, não me deram essa oportunidade de terminar aquilo que comecei. E vejo isto como um ponto alto da minha carreira, porque quero reafirmar e quero mais que tudo afirmar aquilo que eu sinto que sou capaz, que é colocar a académica onde ela merece por direito. E isso faz-se com trabalho, faz-se com dedicação e obviamente faz-se com a ajuda de todos aqueles que estão imbuídos neste projeto. Eu sei que já teve a oportunidade de visitar a academia, os centrenos da académica, o estádio. Quais é que são as primeiras impressões desta académica? Como eu disse, a história desta instituição vem de encontro àquilo que é a sua estrutura em termos profissionais. E nós temos que trabalhar acima de tudo para conseguir levar a académica ao lugar que realmente merece. Porque as condições são ótimas, são favoráveis em termos de estrutura e em termos de disponibilidade e espaços para o trabalho dia a dia, tem todas as condições ao nível dos grandes clubes aqui em Portugal. E nós temos que utilizar isso como mais-valia ou como um vetor de uma vantagem para podermos usufruir das condições que temos. porque não são todos os clubes que têm essas mesmas condições em termos de academia, falando mais precisamente. A académica vai para a segunda época consecutiva na segunda liga, é um campeonato muito equilibrado. Várias equipas aspiram, desde o início, a lutar pelos primeiros lugares, mais do que traçar objetivos nesta fase. De que forma é que o Míster acha que a académica se deverá preparar para ter sucesso nesta competição? Nós temos que ser muito precisos e assertivos na forma como vamos abordar esta época. Já tivemos a oportunidade de conversar e de forma a preparar aquilo que poderá ser o nosso sucesso, que é para isso que nós vamos trabalhar. Sabemos que isto é uma divisão em que há um leque de equipas, à volta de sete a dez equipas, que têm todas o mesmo objetivo, que é conseguir chegar ao escalão maior. Nós não fugimos à regra. Estamos dentro desse lote. Sabemos que irá ser uma tarefa extremamente difícil, mas com as nossas armas, com a nossa preparação, acima de tudo com o trabalho que podemos desempenhar, com o espírito de grupo presente a todos os níveis, julgo que nós vamos conseguir levar o barco a bom porto e conseguir o nosso objetivo. Obviamente que acima de ter os meios, nós temos que também trabalhar nas melhores condições, temos essas condições, temos que ter essa capacidade e julgo que estão reunidas todas as condições para fazermos uma época em que possamos dar a alegria maior aos adeptos da Académica. A Segunda Liga, muitas vezes as pessoas referem-se a ela como uma maratona. Curiosamente agora, nesta nova época, vai ser mais curta do que a anterior, mas acha que a regularidade que a equipa poderá apresentar poderá ser a chave do sucesso? Sim, é fundamental. A equipa ser regular. Poderá haver períodos mais bem conseguidos, outros menos bem conseguidos, mas trabalharemos para que possamos fazer um campeonato que nos dê garantias para aquilo que é o nosso objetivo. A regularidade é um facto que é importante naquilo que há prova. É verdade que a apelida-se de maratona é uma pura realidade, porque o campeonato é longo, apesar de reduzir duas equipas este ano, mas não deixa de ser um campeonato desgastante, mas nós estamos nesta divisão, temos que estar preparados para a mesma e partimos do mesmo princípio que todos os outros. Nós temos é que ser mais inteligentes, mais competitivos, mais capazes de conseguir obter os melhores resultados possíveis durante todo esse percurso ou toda essa maratona. Taça de Portugal, Taça da Liga, que tipo de abordagem que a Acadêmica terá também nessas competições? O nosso foco principal rege só o campeonato, porque é um sonho ou é um objetivo mais que lineado por aquilo que é a estrutura e que os responsáveis traçaram, e eu também na minha pessoa tenho isso como objetivo, e a própria nação da Académica. Agora, há provas que não podemos descurar. A Académica tem uma história vasta, em que conquistou duas taças de Portugal, uma delas foi a primeira a existir, praticamente, e é uma prova que tem algum prestígio e que a Académica deu algum nome à mesma, por isso vamos tentar fazer o melhor na Taça de Portugal, passar o mais eliminatórias possível. Agora, em relação à Taça da Liga, ninguém joga para ter resultados negativos, mas é uma prova que poderá, eventualmente, criar algum desgaste em termos daquilo que é o percurso da equipa na época. Será uma prova que também vamos encará-la com seriedade, mas, numa fase inicial, vamos olhar para ela mais como uma situação preparatória do que propriamente um objetivo a conseguir, porque dizem as estatísticas, e está mais que aprovado, recentemente, aqueles que quiseram se manter na Taça da Liga até às meias finais ou até aos quartos de finais, acabaram por morrer na praia, ao contrário de outros, que quase é uma palavra forte, que abdicaram desde o início da mesma e conseguiram os seus objetivos, e estou dando mais concretamente o exemplo do Aves e o Porto Imonense o ano passado, saíram à primeira jornada, subiram a divisão, há dois anos o Porto Imonense morreu na praia, porque foi às meias finais, salvo o erro, o marítimo, e foi uma época extremamente desgastante. Mas, por prioridades, campeonato é o nosso principal foco, Taça de Portugal, pela história que esta instituição tem e por aquilo que é a grandeza desta instituição, a Taça da Liga. Veremos aquilo que podemos fazer, mas não vamos abdicar de forma muito descarada essa mesma Taça, porque vamos ter um plantel vasto, em que poderá também ser uma prova em que podemos utilizar todos os nossos jogadores, mescolando uma e outra prova. Mister, passamos agora aqui para um outro tema, que é o tema da formação, que eu gostaria também de lhe perguntar. A Académica é um clube que aposta claramente na formação, conseguiu o feito histórico de qualificar todas as equipas dos campeonatos nacionais para as fases finais. A pergunta que eu lhe gostaria de fazer é se essa será uma aposta para manter consigo como treinador. Disse tudo, mais uma vez a Académica fez história, não sendo um clube da dimensão do Benfica, ou Sporting ao Porto, e todos nós temos que perceber isso, mas é um clube de uma grandeza enorme. E não só por esse facto de todas as equipas dos escalões de formação se qualificaram para as fases finais, nós temos que valorizar aquilo que é a nossa formação. Cada vez mais, hoje, o nosso futuro depende daquilo que são os nossos jovens, depende daquilo que é as condições que damos aos mesmos, e nunca vamos descurar aquilo que é a nossa formação. Não quero eu aqui dizer que vamos jogar com 10 inicialmente da formação, mas vamos estar sempre atentes, e quando houver espaço, eles poderão estar presentes naquilo que é a equipa sénior. E digo-lhe desde já, muito frontalmente, que ter qualidade não tem idades. Se me apresentarem um jovem com 19 anos que tenha mais capacidade com 30, na minha equipa jogará esse de certeza, porque isto tem a ver com capacidade e não com idade. Míster, relatamente aos adeptos, que papel é que os adeptos acha que poderão ter nesta nova época académica, conhecida também por ser uma instituição que arrasta muitas pessoas, não só em casa, mas também fora, que papel é que eles poderão ter nesta nova temporada? A académica tem 130 anos de vida e tem uma história enorme. E só faz sentido essa história e essa grandeza porque tem esses mesmos adeptos, senão nada faria sentido. E, obviamente, estamos aqui a falar daquilo que é mais importante numa instituição, porque sem adeptos não varia sentido a existência de qualquer que seja a instituição. Por isso, eles têm um papel fundamental. São eles que provavelmente serão, é uma certeza, o nosso suporte, aqueles que nos vão empurrar muitas vezes para a vitória e aqueles que nós precisamos que a cada dia e a cada fim de semana estejam sempre do nosso lado. porque, se estivermos todos juntos, vamos ser mais fortes, de certeza. E eles são e têm um papel fundamental naquilo que é a vida do clube. Comissário, para terminar, eu gostaria de o desafiar também a deixar uma mensagem a todos os sócios e adeptos da académica que vão ver e ouvir esta entrevista. O que é que gostaria de lhes dizer nesta altura? Vou dizer, primeiro, que é um prazer enorme representar esta instituição e, no fundo, liderar este processo. e também lhes dizer que sejam exigentes, acompanham a equipa, porque, se nós formos exigentes e eles também, nós seremos mais fortes, nós teremos mais capacidade para atacar os nossos objetivos e, acima de tudo, apoiem-nos, porque só com eles é que podemos chegar ao destino que nos propusemos. Ministro e Vieira, muito obrigado pelo seu tempo, agradeço a sua presença, desejo-lhe, obviamente, o maior sucesso aqui na académica, sucesso ou no sucesso. Muito obrigado. 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 Obrigado.